Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar para você essas plantas que não precisam de sol para sobreviver. Isso mesmo, o antúrio ele não precisa de sol para ficar bonito, com folhas verdinhas, brilhantes. Quanto mais sombra, melhor para que ele fique assim, perfeitamente lindo. Então você pode cultivar o antúrio, essa folhagem linda, totalmente na sombra e ele vai se desenvolver cada vez mais e vai ficar lindão. Então essas plantas não precisam de sol para sobreviver, cultiva o seu antúrio na sombra. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe sempre. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma